Fala galera, então agora eu vou estar mostrando aí a vocês a como vocês ligarem e conectarem o bluetooth do seu Fire TV Stick É bem fácil galera, bora lá Então vocês vão pegar aqui o controle do Fire TV Stick e vão na parte aqui de configurações Aqui em configurações vocês descem e vão nessa opção aqui, controles e dispositivos bluetooth É muito bom galera, porque aí vocês podem conectar uns fones bluetooth ou caixinha de som, qualquer dispositivo bluetooth E aqui vocês vão ver nessa terceira opção, outros dispositivos bluetooth Aqui, ok, aqui já aparece a opção, adicionar dispositivos bluetooth Pronto, clicou, já está procurando aqui como vocês estão vendo, detectando dispositivos bluetooth Aí é só vocês ligarem no caso o seu dispositivo, pode ser no caso fones bluetooth sem fio Ou caixinhas de som, ou um joystick, um controle Vou cancelar aqui E é isso galera, depois de conectado, só está usufruindo aí do seu Fire TV Stick Se vocês gostaram aí dessa dica, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem, valeu!